Fala pessoal que acompanha o Porto Aeroflap e hoje nós vamos falar nesse vídeo aqui um pouco mais da história do ATR no Brasil e eu não vou enrolar muito com vocês não, eu já vou pedir para rodar a vinheta aí e a gente entra no próximo corte aí do vídeo. Muitas pessoas perguntam para a gente qual é a história do ATR no Brasil, quando ele começou a fazer sucesso quando as empresas que atuam aqui no mercado começaram a olhar para essa aeronave. Atualmente no Brasil a gente tem duas empresas que operam com aviões fabricados pela ATR, além de uma terceira que não opera voos regulares, vamos dizer assim. A Azul é uma das empresas que opera voos regulares com 33 ATRs na sua frota. A Passaredo tem cerca de 10 aviões na sua frota, do modelo ATR também, que também opera voos regulares. E no Brasil a gente ainda tem a Omni, táxi aéreo, que tem um ATR na sua frota e também tem a Total, mas essas duas últimas não operam voos regulares com ATRs, então a gente considera somente como operadoras de voos charter, que a gente chama empresas que operam voos não regulares, voos agendados ou voos fretados, como poderíamos dizer assim. O ATR é um avião que surgiu na década de 80, inicialmente para cobrir uma lacuna deixada aí pelo sucesso dos aviões a jatos e que morreu na década de 60 os aviões turbo-hélice, e eles começaram a ressurgir na década de 80, com novos modelos mais econômicos, mais adequados para as operações e com capacidades maiores de passageiros em comparação com a propulsão que tinham. Eram aviões que parecem, quando você compara um Vickers com um ATR, ele parece mais miúdo do que o Vickers, mas ele acaba transportando mais passageiros, com menos potência, mais economia de combustível, então foi uma excelente alternativa para as companhias aéreas. E, logo depois do ATR ser criado, na década de 80, chegamos ao ano de 1993, quando o ATR foi introduzido no Brasil pela Pantanal. Sinceramente, quero saber quem não lembra da Pantanal aí, quando se pegava os voos da Latam, operados pela Pantanal, que a Pantanal, uma época, conseguiu uns slots lá em Congonhas, e a Latam se interessou pelos slots. Infelizmente, nós não temos mais a Pantanal entre nós. Este avião que nós estamos falando aqui é o Papatango Mike Foxtrot Eco, que é um ATR que atualmente ainda opera no Brasil, ainda está por aqui. Ele tem cerca de 30 anos de uso, exatamente, foi fabricado em 92, pessoal. E, desde então, está operando, operou por quatro companhias aéreas brasileiras. A Pantanal, a Total Airlines, que também meio que operou pela Latam também um tempinho ali, devido à compra das duas empresas. A Trip Linhas Aéreas, né, que pegou esse avião na sua frota em 97. Dez anos depois, ele já está operando ali na Pantanal. E este avião tem história, hein, pessoal? Ele operou por bastante empresas. Como eu falei anteriormente, ele foi recebido pela Pantanal. Em 97, foi repassado para a Total Express, né, que atualmente a gente conhece pelos aviões cargueiros. Na época, esse avião era um avião charter. Depois, ele foi repassado para a Trip Linhas Aéreas, que a Azul depois também comprou. Foi outra empresa que foi comprada também. Depois da Trip, esse avião foi repassado para a Sideral. E, atualmente, opera nas cores da MAP, que, na verdade, deve deixar de operar bastante em breve, devido a MAP que foi dissolvida após a compra da Gol. É, mais uma companhia que foi comprada esse avião, e tem uma baita sorte também, na vida dele. Só a Total que não foi comprada. Uma coisa muito legal que o nosso editor, Gabriel Melo, colocou na matéria aqui também do site, e que serve como base para esse vídeo, é que o apelido da aeronave é Maria da Fé, né, porque nos últimos anos só chegava pela fé no destino. Meu Deus! Então, continuemos falando sobre esse avião. Vale ressaltar que, nas duas empresas, esse avião também tem uma sorte muito boa. Ele era para ser direcionado para uma empresa do exterior, mas a empresa não quis aceitar o avião. O avião foi direcionado para Pantanal em 1993. Logo depois, depois de estar há anos operando o Brasil, ele foi direcionado para a Sideral, que planejava utilizar esse avião nos seus voos fretados, em complemento ao Boeing 737. Mas a Sideral nunca utilizou esse avião na sua frota, e logo depois ela repassou o ATR para a MAP. Aí sim, a MAP começou a utilizar esse ATR 42-200 nos seus voos regionais, lá na região norte do país. Voltando ao ano de 1993, esse ATR foi bastante importante para iniciar, vamos dizer assim, as operações regionais no país, com a desregulamentação da aviação, lá na década de 90, que, na verdade, começou naquela época, né, uma desregulamentação juntamente com o plano real, que deu um make-boom na aviação brasileira, e ela já cresceu um pouco ali depois de 2001, ela cresceu ainda mais. Na Pantanal, esse avião foi bastante útil, porque ele permitiu que a companhia que até então só operava aviões menores, como o próprio Bandeirante da Embraer, e outros aviões regionais do tipo, ela passasse a operar um avião maior, como a ATR 42, com capacidade para 50 passageiros, e expandisse as suas operações. Mas a Pantanal caiu numa crise gigante, ainda na década de 80, e precisou repassar suas aeronaves para outras companhias. A Trip foi uma das que recebeu esses aviões. A Total Linhas Aéreas recebeu esse primeiro ATR do país, que foi fabricado há pouco tempo, né, até então quando a Total tinha recebido esse avião na frota, e utilizou ele para fazer voos de transporte de passageiros fretados, né, vamos dizer assim, porque não eram voos regulares. Porém, a Total descobriu um nicho de mercado ali em meados de 2000, na virada ali do milênio, vamos dizer assim, e ela conseguiu utilizar esse avião em acordo com a TAM para fazer voos regionais. Na época, a TAM queria tirar alguns aviões Fokker 50 da sua frota, então ela aproveitou esses acordos multilaterais com empresas da aviação regional para substituir o Fokker 50, que a gente até então conhecia como Tubo Hélice no Brasil, de grande capacidade, pelo ATR, que era um modelo muito mais eficiente, muito mais econômico e muito mais moderno. Até que chegou o ano de 2007. No ano de 2007, a Total vendeu a sua parte de passageiros para a Tripp, como forma de ganhar um pouco mais de força no mercado de cargas, e a Tripp, então, aumentou a sua frota com a malha nova de ATRs, operando multiplamente esses aviões no interior de Minas Gerais e também ali no interior do Rio de Janeiro, regiões que a gente já conhece bastante. Vale ressaltar que esse ATR, ele voou pela Tripp até mesmo quando a empresa já era Azul, porque a fusão entre a Tripp e a Azul ocorreu em 2012. Desde então, né, a Azul passou a dominar as instalações da Tripp, como o Hangar da Pampulha, as aeronaves, e foi bem na época que a Azul decidiu padronizar a frota com a ATR 72-600, que era muito mais novo, e descartar os aviões mais antigos da Tripp, os ATR 42, os 72-500. Então, a Tripp repassou essa aeronave para a Sideral Linhas Aéreas, que decidiu comprar o avião à vista, vale ressaltar bastante isso. A Sideral, então, ficou um ano com esse avião na malha, como falei anteriormente, nunca operou voos com essa aeronave, essa aeronave ficou em solo, estocada, basicamente. Um ano depois foi repassado para a MAP, que operou durante quatro anos ininterruptos com esse avião na malha, na região norte do país. E outra compra no meio do caminho, em 2019, a VoIPES, a Passaredo, formou a VoIPES, que é a união entre a MAP e a Passaredo, para formar uma companhia aérea única. Apesar disso, o avião nunca deixou de ter a marca MAP, de operar os voos com a marca MAP também, o que perdurou até a pandemia, e agora há pouco, quando a Passaredo, vamos dizer assim, anunciou que venderia a marca MAP para Gol, devido aos slots em Congonhas. Este avião, vale ressaltar que, depois da pandemia, ele nunca mais decolou, nunca mais operou voos, ele ainda está em solo, e não tem uma previsão de retomada das operações com essa aeronave, que deve ser definitivamente descartada pela Gol, visto que a Gol não se interessa muito pela frota da MAP, e a VoIPES, ela quer mais, é aviões 72-600 na sua frota, fabricado pela ATR. Então é isso, pessoal, essa é a história da ATR, ao mesmo tempo mais antiga do Brasil, que operou por cinco companhias aéreas diferentes, o primeiro do Brasil desse modelo, de ATR, que também foi o primeiro modelo de ATR disponível no mercado, o 42. E se você gostou desse vídeo, pessoal, se inscreva no canal, curta o vídeo, veja a nossa descrição aqui também, siga-nos nas redes sociais e até mais.